26 anos, foi morto atiros aqui em Águas Lindas. Sargento Santana, como é que foi toda essa ocorrência aí? Essa situação aí ocorreu por volta de meio dia e 40, onde fomos acionados aí, que na avenida Jardim Pérola 2, nas proximidades aí, a avenida principal. Alguns indivíduos haviam efetuado disparos de armas de fogo. Nesse momento, as viaturas deslocaram para o local. Quando chegou, a vítima já estava caída, atingida por disparos de arma, e os indivíduos haviam se evadido. O bombeiro esteve no local, onde prestou os primeiros socorros à vítima, que não resistiu e evoluiu a óbito no local. Tratando-se aí da pessoa de Jetson Cunha Silva, de 25 anos de idade. No local, a gente pegou algumas informações e um parente da vítima informou que ele era usuário de entorpecente, usava drogas. E que no dia anterior houve uma festa aqui em Águas Lindas, que não foi informado do local, onde ele entrou em discussão com um indivíduo, que parece que a informante aí vai passar para a polícia civil para maiores investigações sobre o fato. No local, os indivíduos evadiram-se num gol de cor prata, placa de São Paulo, que está sendo aí agora investigado aí pela polícia civil de Águas Lindas. Sargento, essa vítima já tem alguma passagem pela polícia? No nosso sistema, a gente verificou aqui, ele foi comunicante de um furto a celular, não está constando passagem na nossa, no nosso processo de consulta aqui. Mas segundo informações de um parente dele, quando ele era menor, ele foi apreendido em Brasília. Não sei se me parece com o roubo. Qual é a equipe do senhor que está preservando o local aí? A equipe, duas equipes, a 10182, Sargento Santana, o soldado Silva Rocha, e a 10189, soldado F. Souza e soldado R. Santos.